Boa noite Oh, oh, yeah, yeah, yeah Buh, buh 多少 czas tu Jadi mainkan buh Hey Hai Kismur Tweet Weh Ba-da-bab-da-ra-nah Hey Ah-ha. No 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 Espanso Primeiro olhar, nunca que a te esqueci Parece que o dia não fica na minha pensamento Primeiro olhar, nunca que a te esqueci Parece que o dia não fica na minha memória Baby, te danço e me acupou Com o sonho e não sei o que fazer Vão ficar curiosa se fosse uma realidade Baby, te danço e me acupou Com o sonho e não sei o que fazer Vão ficar curiosa se fosse uma realidade Primeiro olhar, na sonho boulevard O fã chamou-me Me enganheceu terimar Na sonho boulevard O fã chamou-me Me enganheceu a estrela e lua Oh, 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 oh Parapapunarana Fofu, fofo, yeah Oh, sei Parapapunarana Primeiro olhar, nunca que a te esqueci Parece que o dia não fica na minha pensamento Primeiro olhar, nunca que a te esqueci Parece que o dia não fica na minha memória Oh, 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 oh Com o sonho e não sei o que fazer Vão ficar curiosa se fosse uma realidade Baby, te danço e me acupou Com o sonho e não sei o que fazer Vão ficar curiosa se fosse uma realidade Na sonho buleva, o fazia amor com mim Minhoia seu terima Na sonho buleva, o fazia amor com mim Minhoia sua estrela em lua Fofu, teni pa contabo, teni pa explicabo Fofu, fofu Fofu, teni pa contabo, teni pa explicabo Fofu, fofu Lindo e atrasa física Tenta secundem a emoção E o coração Atrair na boa presença Tenei pra explicar Fofo, fofo Fofo, tenei pra contar Tenei pra explicar Fofo, recupou Recupou Que querer começar Um amor profundo Recupou Que querer passar Me deu momentos da minha vida Recupou Que querer começar Um amor sincero Recupou Que querer passar Fofo, fofo Uh! Uh! Uh, meus cortinos, bom Uh, uh, uh